Duas horas e doze minutos e daqui a pouco o ex-presidente Lula se encontra com a vice-presidente eleita da Colômbia, Francia Marques, em São Paulo. A repórter Nani Cox chega ao vivo, está no local desta reunião e vai trazer detalhes dessa agenda. Nani, já sabemos exatamente quais são as pautas, os assuntos que os dois devem discutir. Bem-vinda. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, não foram fornecidos grandes detalhes sobre essa reunião, mas o que a gente sabe, de acordo com a assessoria do ex-presidente Lula, é que eles vão abordar temas, mecanismos de integração na América do Sul. Ele com a vice-presidente eleita, Francia Marques, que tem sido a porta-voz deste governo recém-eleito com autoridades internacionais. A vice-presidente ainda tem outros encontros marcados hoje, né? Ela deve se encontrar com Nilma Gomes, ex-ministra das Mulheres, Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Ainda tem encontro com representantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e também do Movimento Negro. Mas na agenda dela, para essa passagem aqui pelo Brasil, não tem encontro previsto com alguma autoridade do governo federal e nem com o presidente Jair Bolsonaro. Não tem ainda essa previsão na agenda. A gente vai acompanhar, na verdade, essa expectativa desse encontro. A gente provavelmente não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir entrar para saber o que foi discutido, mas tem esse assunto geral aí previsto de mecanismos de integração da América do Sul. A vice-presidente e também o presidente eleito da Colômbia, Gustavo Petro, tomam posse no dia 7 de agosto. E o ex-presidente Lula tem apenas essa agenda pública prevista para hoje aqui em São Paulo. Daniel? É isso aí. São as lideranças de esquerda se aglutinando, buscando entendimento. E a Jovem Pan segue acompanhando e daqui a pouco a Nani Cox volta na programação da Jovem Pan News.